E essa mesma pesquisa mostrou também que vem aumentando o consumo de saladas. Claro, a gente aumenta o consumo das coisas ruins para o corpo, mas que são maravilhosas e gostosas. Que são essas comidas já prontas e tudo mais. Só que a salada também está aumentando. O povo aí na feira, o Thaís Camargo, o feirante, ele confirma que de verdade o brasileiro está pondo salada no seu prato na mesa? Bom dia. Oi Riva, bom dia pra você, bom dia a todos. Bom, depende da época do ano. Segundo os feirantes, o consumo de saladas aumentou, mas em épocas mais quentes do ano, como no verão. Agora no inverno, época mais fria do ano, o que sai bastante são os legumes para o preparo aí de alimentos mais reforçados, como sopas e caldos. São alimentos, né, que com a temperatura mais baixa ajudam a esquentar. Bom, ao longo do ano, segundo a pesquisa, 21% dos entrevistados disseram consumir saladas. Na pesquisa anterior, este número era de 16%. Bom, e daí? Por aqui na feira, como é que está isso? A gente vai conversar com o Romeu, que é feirante há quatro anos. Romeu, muito bom dia pra você. O que você tem observado? Um aumento no consumo de saladas? Bom dia. Sim, ao longo dos anos tem aumentado bastante o consumo. A variação está entre as temperaturas, né, na época de frio como agora. A procura é mais para preparos de caldos e sopas mesmo, né, sai bastante alho poró, ali uma couve-flor, até um brócolis, tanto o japonês como o normal. O chuchu, a cenourinha, então é mais para preparos de caldos mesmo. E pra salada, o que sai mais? Salada sai bastante ali, um repolhozinho, a própria rúcula sai bastante, o alface tem bastante procura, que é um preparo rápido. É mais esses itens que saem. E conta pra gente, você foi pra Seasa hoje cedinho. O que que tá com preço bom pra quem tá nos assistindo? Dá a dica? Preço bom hoje tá, tava o vilão da história até uns tempos atrás, hoje o preço bom tá na batata, que é o consumo das pessoas, e a cebola. Tem até, apareceu um preço muito bom no Seasa hoje. E quanto é que tá? 3,90 na batata e na cebola também, 3,90. Bom, e o mau tempo da semana passada prejudicou a oferta de algum produto, Romeu? Sim, a gente notou, pelo menos nós notamos, caiu um pouco a qualidade do brócolis japonês, e o brócolis ramado, ele deu uma sumida, né, o brócolis normal, ele deu uma sumida da mesa. A gente teve um dia que a gente não conseguiu encontrar no Seasa, bem pouca coisa. Bom, a gente vê que as frutas aí estão bem bonitas aqui na banca, a dica pro consumidor é aproveitar a fruta da época. Sim, as frutas da época, agora no inverno, são na base dos cítricos, né, a laranja, a mexerica, a pouca, são essas frutas da época. Tá certo, Romeu, muito obrigada aí pelas suas informações, e olha, a gente observa as frutas aqui, viu, Riva, estão muito bonitas, e quem tá em busca aí da saladinha pro almoço, beterraba, alface, escarola, couve-flor, olha, também produtos que estão muito bonitos aí, convidativos, viu? E eu vou confessar pra você, Riva, eu tava em busca de algum cliente pra falar com a gente aqui, pra saber se consome salada, se não consome, mas o movimento, por enquanto, aqui, olha só. Na feirinha do Água Verde ainda é tranquilo, faz frio em Curitiba, ainda tem um pouco de neblina, o que a gente observa mesmo, olha só, o movimento é aqui, olha só, na barraquinha do pastel, aqui sim, viu, muita gente vindo buscar o pastelzinho agora cedo, pra tomar o café. E é importante a gente lembrar que as feiras, elas voltaram a funcionar, tomando todos os cuidados, viu? Olha só, o distanciamento entre uma pessoa e outra, ao longo da feira a gente observa essas informações, lembrando do uso de máscara, do álcool em gel, do distanciamento entre uma pessoa e outra. A gente vai falar com esse senhor aqui, que chegou cedo, pra buscar um pastelzinho, muito bom dia! Bom dia, tudo bem? Pastelzinho de feira, logo no café da manhã? Esse não dá pra perder, né? A gente tem que se proteger e o pastel não pode não perder. Toda sexta-feira tá aqui pra pegar um pastel fresquinho? Na chegada e na saída deles. Com café com leite? Com certeza. Tá certo, muito obrigada aí. Quer dizer, Riva, um pastelzinho de feira, ó, vou confessar pra você que o cheiro aqui tá maravilhoso, olha só, saindo fresquinho, pastel de feira. E aí, ficou com vontade, Riva? É, é, ô, Thaís Camargo, uma saladinha gostosa, eu gosto muito de salada, gosto, carninha, feijãozinho, salada, não sou muito fã do arroz. Cada salada eu adoro. Mas uma fritura é uma fritura, né, gente? Vamos ser bem honestos, pastelzinho bem frito, assim, com bastante óleo, é bom demais da conta. Dá pra comer uma vez na semana, é o dia do pé na jaca. É, ôi, que coisa mais linda, a imagem é bonita dessa fritura. É ou não é? Ô, Thaís, faz o seguinte, traz uma mandioquinha salsa, uma batata salsa pra nós, um apocã pra gente ficar com a consciência mais leve, e traz uma meia dúzia de pastel também aqui pra nós, de carne, de queijo, que nós vamos ficar felizes da vida. É que nem assim, o cara vai nessas grandes lanchonetes, come um lanche com bacon e pede um refrigerante light. É só desencargo de consciência. Obrigado, Thaís, bom dia, bom trabalho pra você, pro Paulão. Coisa linda, Ravadice. Ai, bateu a fome demais da conta. Sete horas e dezoito minutos.